Salve, salve, boleirada. Bem-vindo a mais um vlog aqui do Uombo Pro. Manhãzinha gostosa. E olha só, jogo ao vivo da unheca. E olha quem tá com a camisa 7. Juliano, parceiro. Juliano vai jogar. Vamos ver como é que ele se sai. Deixa eu botar ao vivo aqui. E esse aqui é o canal que passa os nossos jogos, tá, boleirada? Tem muita gente que pergunta. E vamos lá, né? Vamos ver se o Juliano faz um gol. Hoje o jogo é embaçado, mano. Hoje o jogo é complicado. Esse cara aqui é bom também. Não sei porque ele tá no banco, Tobias. Deve ser porque ele chegou agora. Mas vamos ver. Vamos ver o Kondai. O 10 é muito bom. A rapaziada é boa de bola. Boa de bola. O goleiro hoje não é o Dallas, é o Gabriel. Mas esse time aqui, o Juliano falou que eles não perdem a 3 jogos. Então vai ser um jogo complicado. Mas é isso aí, tio. Vamos ver se eles conseguem a vitória. Olha, eu devia ter ido no jogo, mas, mano, acordei muito tarde. Tava cansado do jogo. Ainda fiz a live lá com o Renato. Que não era nem pra ter feito, mas apareceu lá. Ele entrou ao vivo. Falei, ah, mano, vou bater uma resenha. Que às vezes você fica meio sozinho aqui, né, mano? Não pode fazer nada de noite e tal. Não pode sair. Tudo fechado. Aí eu faço live. Faço perguntas e respostas no Insta. Faço aquelas coisas. Interajo com vocês. Mano, vocês são minha resenha de sábado à noite, de domingo à noite. Aqui na Espanha, enquanto tiver essa situação aí da pandemia, né? Mas é isso aí. Vou tomar meu cafezinho. Ver o jogo. E acho que hoje eu vou meter um treino, mano. Lá na pracinha calistênica. É, parceiro. Se liga. Vem com a LDP. Vem com a LDP que o vídeo vai ser top, irmão. É nóis. Rumo ao Pro. Jim Jimivari. E eu errei. É Jim Jimivari. No pique do Fagner. E rumo ao Pro, irmão. Tamo junto. Quase que o Juliano meteu um gol, parça, ó. Fez a jogada de ponta, ó. Estilo Robben. A caçambada ali. Boa defesa do goleiro. Quase, mano. Tipo a molecada, irmão. Vamos que vamos. Vamos que vamos, velho. Vamos, vamos. Vamos. Empata aí. Empata aí, cara. Bora. Boa, boa. Vamos, moleque. Tem que ganhar esse jogo, pô. Tamo jogando melhor. Não é possível, mano. Aí, ó, boleira. Você que me pergunta como é que tá a tabela. Ó, a gente tá em primeiro. O segundo colocado perdeu ontem, ó. O Mirras perdeu 3x0 pro Fungirola, que vai ser o próximo time que a gente vai jogar. E é isso. Mas tá embaçado, tá vendo? 22 pontos, 19, 18. Não tá fácil, não, mano. E aqui, ó. Ó quantos times que vão depois pra fase de rebaixamento. Vão cair sete times esse ano. Entendeu? Então, esses times aqui vão tudo pra repescagem depois. E esses times aqui vão pra segunda fase. Então, na segunda fase vão ter dois grupos de oito, certo? E aqui vão ser dez times lutando ali. Acho que sete vão cair. Um grupo, assim... Vai dividir em dois grupos depois. Entendeu? Tem um outro grupo. Tem um grupo B. Que tem um time lá que tá bem também. Tá com 22 pontos, se eu não me engano. Mas tamo bem, mano. Tamo bem. Tamo em primeiro. Isso que importa. Bom, rapaziada. O Almunheca perdeu. Tomou um pênalti lá no último minuto. Não foi absolutamente nada. Mas perderam, mano. Depois, hoje, tem o jogo do Sub-23. Mas, enfim, mano. O Lucão vai jogar. O Lucão tá no Sub-23, o Almunheca. Esse é o primeiro time do Almunheca, né? Tem o Almunheca do Sênior. Tem o Almunheca do Sub-23. E tem... Só isso, né? Não, são três Almunheca. Tem o A, o B e o C. O Juliano tá no A. Tem o B também. Não tem nenhum brasileiro no B. Então, no B não tem. Mas, enfim, tô partindo pro restaurante. Que eu tô com fome, irmão. Almocei. Tava fera hoje. Macarrão. E tô aqui na praia. Praia de Almunheca. Fera. E como parou de chover. Vou fazer um treininho aqui na Praça Calistênica. Aqui atrás. O único problema é que as barras, elas... Os aparelhos aqui de calistenia, ó. Ele choveu, né? Então, eles tão molhados. Eu não sei se eu vou conseguir fazer barra. Eu queria trabalhar as costas, né? Eu vou fazer um treino meio full body. Vou fazer um... Vou começar com a parte superior pra dar uma aquecida. Depois eu vou adicionar alguns treinos de priometria, potência. E a gente finaliza com um trabalho de core. Fera. Que eu vi o Adam Freiter fazendo. Vou ver se eu consigo fazer. Que você se pendura na barra. Aí você tenta colocar o seu joelho na mão oposta. Vamos ver se a LDP tá com o core forte pra fazer esse exercício aí. Beleza, irmão? Mas eu vou dar uma aquecida que tá frio pra caramba. E a gente dá início à atividade. Bom, boleirada. Como eu falei pra vocês. Dei início no treinamento. Fazendo ali parte superior. Comecei com a dips, que é um exercício que eu adoro. Um exercício completo. Trabalho ali. Peito, tríceps. Também ativo core. Eu adoro. Depois fui pro outro treinamento. Bem parecido. Tá? Mas na paralela. Depois fui fazer, como eu disse antes. O trabalho de costas. Esse aí é um exercício difícil. Eu tentei fazer ali na barra menor. Não consegui. Tive que ir pra barra que é um pouco mais alta. Mas muito bom, tá? Trabalha ali também o plano transversal. Eu gosto muito desse movimento. Depois eu fiz a barra com a perna esticada. Que também vai dificultar um pouco o movimento. Tá? Mas você pode fazer a barra normal. Se você não conseguir fazer esse exercício aí. Não tem problema. Tá? Eu fiz aí mais ou menos três séries. De dez a doze repetições aí cada movimento. Menos a barra. A barra eu fiz seis repetições apenas. Porque é o que eu consigo. Depois eu fui pro segundo bloco. Que era o bloco de pliometria. Comecei com o snapdown. Tá? Pra dar uma aquecida. Que é um exercício mais de boa. Depois fiz esse trabalho aí de salto lateral. Tá? Snapdown mais skater jump. Se a gente quiser falar um nome mais técnico aí. E eu fiz pros dois lados. Tá, boleirada? Duas séries de dez repetições. Tava de bom tamanho. Ok? Mas mano, esse treino aí pega. Eu falei, mano. Isso aqui não vai pegar não. Começou a dar uma suadeira ali debaixo do casaco. Nesse treino pliométrico. E essa é uma excelente maneira pra você treinar membros inferiores. Se você não tem peso, né? Se você não tem querobel. A academia tá fechada. Eu gosto de fazer muito trabalho de salto. Trabalho de pliometria. Depois eu fiz o snapdown com a pedra. Mais o jump, né? Mais o salto. Depois eu fui aí pra esse trabalho aí de pliometria unilateral. Unipodal. Esse aí também é muito legal. Muito bacana. Mas toma cuidado que é um exercício mais avançado. Depois eu fiz um trabalho aí pra parte posterior, tá? Pros esquiotibiais. Essa pedra pesada, irmão. Pesada. Ó, você vai ver a cara do LDP agora no último exercício aí. Que foi o agachamento sentado no banco. Olha o tamanho dessa pedra, mano. Mano, cada dia tem uma pedra nova nessa praia. É impressionante, velho. Cada dia tem uma pedra maior. E essa aí dava pra fazer um treino de perna muito fera. Ó a cara da LDP lá. Bufando, irmão. E depois eu finalizei o treino com trabalho de core. Agora, pra finalizar a boleirada, treinozinho de core. Mano, esse aqui é o mais difícil que eu sei fazer, na minha opinião. Eu acho, né? Que é o TikTok. Eu vou colocar lá no Instagram. Mas, mano, se liga. Vê quantas repetições você consegue fazer desse aqui, ó. Você vê, hein? Ó. Tô centralizado? Tô. Vamos lá. Subiu. Mano, esse é do capeta, velho. E tem um outro, que é o do Adam Freighter, que eu vou tentar fazer agora. Vamos lá. Tá, vamos lá. Agora. Pô, esse é embaçado, hein, velho? Nossa senhora É puxado, cara, puxado Consegui fazer seis Preciso de um pouquinho mais de coordenação só Mas estamos com o core forte, mano Achei que eu não ia conseguir porque faz tempo que eu não venho aqui na pracinha Que estava fechada, eu não sei se vocês veem as faixas aí, ó Ela ficou fechada um bom tempo Fiquei um bom tempo sem fazer calistenia Mas ainda estou com a memória muscular boa Fazer mais algumas séries aqui E vamos lá ver o jogo do Almunhecar Sub, é o B, não, é o B que está jogando Vamos lá ver se eles deixam a gente entrar no estádio Aí, boleirado, o time C jogando Mano, eu pensei que o Lucas estava jogando Mas o Lucas está no outro Almunhecar, jogo fora de casa E tem uns caras aqui do time A que não jogaram hoje Estão jogando no B Aqui na Espanha você pode fazer isso Se o time é da mesma liga Tem o mesmo nome Você pode transferir os jogadores E o jogador joga duas competições, entendeu? Então esse time aí está jogando a segunda divisão de Granada E o Almunhecar está jogando a primeira Então eles podem mandar jogador do time A para jogar aqui no time B do Almunhecar Mas como o Lucas não está jogando e eu não posso entrar no estádio Eu vou voltar para casa Dar uma relaxada, ver alguns videozinhos no YouTube E dar uma descansada, né mano? Que hoje o treino ali na calistenia foi pegadinho Estava frio, mas na hora que você esquenta já era, né? Fiquei no pump, fiquei no pique do Leo Stronda Misturado com o Júlio Balestrin E meti o treino, mano Meti o treino full body Porque amanhã eu não vou conseguir na academia, né? Porque a gente treina duas horas da tarde Academia aqui fecha quatro e meia para a gente Então eu não consigo ir na academia todo dia Já aproveitei e estou me sentindo melhor, mano Estou me sentindo melhor Eu gosto de fazer um treino depois No dia pós-jogo Eu até estava falando isso na live com o Renato ontem Ele falou que Alguns preparadores estão começando a tentar fazer treino de força máxima no pós-jogo Para ajudar na recuperação do atleta E eu sempre gosto de treinar no dia depois do jogo Muitas pessoas acreditam que Isso pode causar overtraining Mas para mim funciona Para mim funciona Melhor do que banho de gelo Alongamento, essas coisas Amanhã, por exemplo, você vai ver Eu vou estar me sentindo bem recuperado O Renato jogou bem em Boleirada Valeu Valeu pela moral a Boleirada, meu filho Ou quando o Juliano saiu Eu também joguei bem Eu também joguei bem Eu saquei, eu saquei como cinco goles O que é isso, Diegão? O Diego O Diego, dá um salve aqui, pô O que é isso, parço? O Lucas O que é isso? Tá bom hoje? O Lucas Onde é isso, Diego? Onde é isso? Onde é esse lugar? Mendoza E quem é que o torce? Onde é que o equipe? O River Plate, irmão O River Plate, sai daqui, vai dormir, rapaz Como você está comendo, Lucas? O melhor restaurante da cidade Mas é o único que está aberto, né Diego? O que acontece é que você tem novia de trabalho Você tem novia de trabalho Tem? Só tem um por cento, conta a história Esse aqui saiu na mão com um amigo, vai Conta aí Os dois colombianos se peleando lá no hotel Saíram na mão no hotel Pergunta para ele, para ele contar Conta aí, pô Os normais, normais no país E os meus amigos? É que um é do norte e três do sul Um é rico e outro é pobre Aí eles não se entendem É que o fruto era passado Quando dirigimos as puertas Ah, de noite? Sim, então Eu estava olhando a roupa ao lado da porta E eu falei Pá, pá E eu falei Pá, pá E eu falei Pá, pá E eu falei assim, super bravo E eu falei E eu falei Vem, meu paninho, vem E eu falei Pá, você vai fazer isso, pá Pá Aí eu, calma, calma Eu larguei para o cara, calma Mas eu resolvi mal também Porque é um menino também Mas é isso aí, boleirada, ó Finalizando o vlog aqui com os monstros aqui, ó Tá voltando, voltou bem Tava treinando nas férias aqui, ó Tá pegando o coronaventa minutos Tá sendo infectado já Juliano treinou comigo, deu certo, ó Tá no time ápico, ó Aqui, ó Verdade, boleirada Esse aqui é o próximo, hein? Esse aqui é o próximo, hein? Projeto gigante do Assauro Rex Vou deixar ele igual o Sérgio Ramos, mano Tá bom, tá bom Vai ser boleirada É o Wesley Ah, é o Wesley também, hein, Wesley Te deixei shapeado no rolê, irmão É o Mina É o Mina Vou transformar ele no Mina, mano Não é o Mina, não Oi Então é nóis, boleirada Jamie, Jamie, Vary, rumo ao pro Tamo junto Segundo bit bit Legenda Adriana Zanotto